Tu 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 Não o faço É de uma garota Semplice e solare Como eu E O meu pai Pensa sempre E a querer Que esta canção Eu faço isso Só por você Mas manco você Me la sato Sola Me manco você Não era Succederá A que eu digo Todas essas coisas Tu sabe Poder te amar Um dia Nós nos encontremos E passamos Como a vida Faz tudo sempre Mas manco a vida Minha Minha A que eu digo todas as coisas, você sabe por todas as minhas Um dia nós nos encontrarámos e passamos como vimos Fazemos sempre, mas falta minha vida Tudo é noite, ficamos dormindo Quanto é sempre a ti? Tu sei que a parte, rende a mim Que não venha mais Tchau, será minha